Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso Em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Ô Jacka, sabe que eu não sei como você começou, cara, na França, de molequinho Como é que foi esse teu gosto pela culinária? Não, mas esse aqui eu já falei bem na vez Você não se informou Não sei, eu não Tô desinformada Não é tomado, Sarrafo Eu sempre sou cozinheiro Sempre, sempre, sempre Nunca imaginava fazer outra coisa Nunca quis trabalhar numa rádio Mas não sei, cara, sabeu Não quis ser ator de televisão Não se informou, ele falou Não, é bom se informar Nunca quis fazer outra coisa Que ser cozinheiro, moleque, dos tamanhos E na época não tinha chefe estrela Não tinha televisão Chefe na televisão Não tinha revista Ah, não tinha nada disso Não, não tinha nada Não tinha internet Tinha Napoleão, cara, na época É, é Napoleão? É, eu sempre, na época Eu sempre, eu quis ser cozinheiro Quando eu tinha 10, 12 anos Meu pai falou pra mim Você vai trabalhar O dia que os outros vão se divertir É Natal, dia de aniversário Ele me emendou Dentro de uma confeitaria Da cidade O teu pai te colocou Eu nasci numa cidade Que tem 3.500 habitantes O Caraca tá informado Como chama a cidade que ele nasceu? Perre Já que você tá informadão? Perre É Perre 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 É Ele me botou lá Pra saber se realmente Eu ia gostar Não, só eu sou desinformado Ele me botou nas férias de Natal Pegou pilha Não, só eu sou desinformado Pegou pilha Ele sabe onde você nasceu Ele pegou pilha Ele pegou pilha Onde ele nasceu? Fala pra turma Pegou pilha, do interior da Já que você é informadão Vai Interior da França Interior da França Como chama a cidade? Manteigo, muito manteigo Manteigo Leite Igual a você, senhor Queijo Igual a mina, senhor É Igual Galinha Copacoski Galinha Rodava pá Matava Fango vai pá Depenava Não, mas eu não nasci na selva Puta Você não faz isso com fango? Eu não nasci na selva, não Então por que você propõe Já perdeu o dente agora Por que você propõe a selva no programa lá? Caixa Tem que obir Tem que depenar Tem que Eu não nasci na selva No meio de nada Tá, já vinha pronto Da sadia Eu não conhecia a resposta dos vinos Frango congeladinho, peladinho Pujacan Não, você tinha que matar o bicho Pô Não, eu nunca mataria nada Eu comi Mas não matei Já vinha, já vinha morto Não, mas eu sou na época de ir no abatedouro Minha mãe vai comprar frango Eu passei por isso Você roubava o frango Eu sou mais velho que você Eu escolhia na gaiola O cara pegava, matava na hora E me dava o frango bom Você morava Não, eu não Eu sou mais velho que você Nunca fiz isso Pô, eu só fazia isso É diferente Na tua região era assim Eu tinha trauma Por isso que eu não como frango Porque os caras botavam no cone O bicho de cabeça pra baixo E vlapte no pescoço Não, eu não Eu vi aquilo Hoje eu não como frango É por causa disso Aí eu levava o sangue Pra fazer a molho párbica É, levava o sangue O bicho quentinho Levava pra mamãe Botava na panela pra depenar Não, mas eu não fiz isso Pato? Você não matava nenhum patinho? Não, nada A gente não matava, não Como é que faz? Dá um remedinho Não, mas a gente ia no açougueiro A gente A gente tava civilizado, a gente Puta Mas eu também Fiz isso no açougueiro Falou com pele de coelho Você não era civilizado, não Não, mas eu ia no abatedouro Que é um Mas o Jacã não ia Não tinha abatedouro Na minha cidade Tinha o quê? Açougueiro Charcutier Confeteiro Padeiro Já era civilizado, né Jacã? Sul da França ou norte da França? O Centre Centre? No meio Na Centre Vale do Loire Vale do Loire É E qual era o forte da economia lá? Era o interior, provavelmente Cultura Agricultura Ah, agricultura Tem agricultura Você quer que eu tinha os banhos bombais É, agricultura Trigo Ceará E seu pai fazia o quê? Seu pai Meu pai Seu avô Sua família era o quê? Lá da cidade do centro Eles eram agricultores Eram o quê? Meu pai trabalhava com banco Ele assaltava Banco Ah, ele assaltava banco? Banco Ladrão Não Bandido Trabalhava com banco Ah, então não assaltava Não, é mentira É tudo mentira Matando animais Abatedor 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 Meu pai tinha uma empresa De... Ele renovava Ele tinha uma empresa de pintura Gers Tudo na mão Construtor Artesão 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 Ah, que legal Ele renovava os castelos Os pequenininhos castelos Tem muito pequeno castelo lá Aham Quando renovava Pega o bastinho Então antiga as coisas Fazia trabalho Bem na... Da artesanada Da artesão Trabalho manual Que legal, hein? Tem mais de 15 funcionários Os caras pegavam Um lugar antigo Ele... Restaurava Restaurava Fazia as coisas Fazia também coisa nova Mas ele fazia Muitas coisas Os caras tinham muito cliente Desse jeito É um trabalho muito bonito Que legal Muito bacana Minha irmã pegou essa empresa Minha irmã já foi aposentada Eu sou uma jova Mas esse trabalho Desapareceu um pouco Porque é um trabalho muito caro Meu pai nunca usou Um ouro para pintar Tudo pincel É muito difícil O que eu falo? Tem que saber Trabalho manual Então é uma fortuna É uma... Me lembra O cara que vendeu pincel Para meu pai O cara passava Uma vez por mês Com o cara O cara que vendeu pincel Bem específico Bem especial Minha mãe brigava Para comprar esses pincel Porque custava Uma fortuna O pincel Era de pele de que? O pincel É Minha mãe que administrava a empresa Pelo de que? Pelo de javali Pelo de javali Ele devia ser feito Manualmente também É Por isso que era caro Javali é muito É Javali hoje não vale mais nada Javali é barato Tem bastante Mas é Mas é Segundo Música